Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Trajano Roberto, do Mídia Flamengo. Mais um Flamengo Daily News, direto aqui da Melbourne. O nome geral sobre o Flamengo, que ganhou do Palestino de 5 a 0, a aliviar um pouco a tensão da nação, já que o time vinha com uma campanha muito pífia nos últimos jogos, o resultado do treinador Zé Ricardo se despedido. E o técnico interninho do Flamengo foi o Jaime de Almeida, funcionário do clube, que já entrou da última vez em 2013 ou 2014, para ser o treinador da Copa do Brasil, que o Flamengo acabou ganhando. Realmente o Flamengo aí jogou bem, pelo que eu estive lendo aí. E tem agora o jogo contra o Atlético Mineiro, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser um jogo muito difícil, já que o Atlético Mineiro foi desclassificado da Copa Libertadores. Então, o time está um pouco em crise, o Atlético Mineiro, que não está indo bem no Campeonato Brasileiro, também agora acaba de ser desclassificado da Copa Libertadores. Com pressão muito alta, realmente os dois times, Flamengo e Atlético Mineiro, sob pressão, mas eu acho que o Atlético Mineiro está pior ainda. O Flamengo, pelo menos, tem a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, ainda mais o Campeonato Brasileiro, enquanto que o Atlético Mineiro só sobrou o Campeonato Brasileiro. Isso aí é o problema deles. No geral, o Flamengo ainda procurando um treinador, esse tal de rueda aí, ainda estão especulando se ele vai ser contratado ou não. e até agora não foi nada confirmado. Estão vendo aí na frente a Brighton Beach e mais na frente, bem lá no final, Melbourne, o centro de Melbourne com alguns prédios e aqui a praia. O tempo aí deu uma esquentada um pouquinho mais, hoje é 18 graus, ainda um pouco frio, um pouquinho de vento e um pouco de sol. Já está a tarde aqui em Melbourne. Então, na ação, eu acho que foi isso mesmo, esse jogo Flamengo 5, Palestino 0, Copa Sul-Americana. O Palestino é um adversário daqueles muito forte. Eles vieram para o Brasil mais para passar umas férias do que realmente para jogar futebol. E o Flamengo levou o jogo um pouco mais sério para tentar construir o placar. sempre quando há uma mudança de treinador há uma motivação extra para os jogadores e jogadores querendo mostrar serviço. Então, isso não é novidade. Sempre o time dá uma crescida quando há uma mudança. E foi o que acabou acontecendo. E o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, um clássico, não tem favorito, mas é um jogo realmente muito, muito difícil. Vai ser muito difícil ainda mais para o Atlético Mineiro. Eu espero que o Flamengo ganhe esse jogo e talvez o Jaime de Almeida continue como treinador interino até se confirmar realmente esse tal de Rueda colombiano não vai ser realmente contra a Atalinha definitiva. E tem vários jogos vindo aí que realmente vão testar a campanha do Flamengo. Depois do Atlético Mineiro tem um jogo no meio de semana contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O Botafogo é um time modesto jogando na base da falha do adversário. Mas é isso, nação. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, saudações, rubro-negras. Bye for now.